Mulher desce e abre o porta-malas. Um carro particular. Ela trouxe cilindros de oxigênio para salvar pacientes do hospital. É um absurdo isso. Irmã, nós morrer paciente por falta de oxigênio. Isso é inadmissível. Sandro está com a mãe dentro da unidade. Ele disse ao repórter Cleiton Pascarelli que está ajudando a carregar os cilindros de oxigênio. A minha mãe estava recuperando Cleiton muito bem. Ela passou mal porque ela viu três pessoas morrer na frente dela, se asfixiando. E a minha mãe não aguentou ver as cenas. A minha mãe está se reanimando. Eu já gastei, olha só pessoal, que minha mão está toda suja. Isso aqui é de carregar oxigênio para ela poder estar mantendo a respiração. A cena se repetia por Manaus. Nós viemos aqui, pedimos para falar com a ciência social. Então, de todas as formas, consegui oxigênio para a minha sogra. A minha sogra ainda não morreu. Porque os filhos estão se mobilizando para conseguir oxigênio para ela. Porque senão ela já tinha vindo a óbito. Neste vídeo compartilhado na internet, a psicóloga implora por ajuda e denuncia a ausência do insumo em uma unidade de pronto atendimento. A principal empresa que fornece oxigênio para a rede pública de saúde no Amazonas, anunciou na semana passada que está com dificuldades de produção. O consumo hoje é o dobro do que em abril e maio de 2020, considerado o pico da pandemia no Estado. Nós já entramos com uma ação na justiça contra a empresa para garantir que ela abasteça em quantidade suficiente a rede hospitalar para atender esses nossos irmãos acometidos da Covid-19. No início do mês para cá, a demanda de oxigênio praticamente triplicou nas unidades de saúde. O consumo diário hoje é 76 mil e 500 metros cúbicos. Produção diária da Manaus White Martins Carbox e Nitron é 28 mil e 200 metros cúbicos. Olha o nosso déficit diário. Diante do desabastecimento de oxigênio e com a taxa de ocupação de leitos em 90%, pacientes daqui vão ser transferidos para outros estados do país. São cinco ou seis estados participando desse plano de cooperação que nada mais é fazer o transporte aéreo desses pacientes consideramos na fase moderada. São pacientes que ainda continuam dependentes do oxigênio, mas eles têm toda a segurança plena para ser aerotransportado. O governo anunciou um novo decreto que proíbe a circulação de pessoas em Manaus entre as sete da noite e as seis da manhã. Todas as atividades, exceto os serviços essenciais, também estão proibidas.